E eu te amo, eu te amo, e eu te amo, meu Senhor E eu te amo, eu te amo, e eu te amo, meu Senhor Aleluia! E a tua presença me enche de amor E a tua presença me enche de amor Eu quero te ver Eu quero te ver Eu quero te ver Eu quero te ver E a tua presença me enche de amor E a tua presença me enche de amor E a tua presença me enche de amor Eu te amo, eu te amo, e eu te amo, meu Senhor E a tua presença me enche de amor 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 Eu quero te ver Eu quero te ver Jesus Eu quero te ver Eu quero te ver Declare comigo quando estou Quando estou em teu jardim E eu encontro o meu descanso Quando estou em teu jardim Sinto a fragrância da tua glória Quando estou em teu jardim E eu encontro o meu descanso Quando estou em teu jardim Sinto a fragrância da tua glória E eu te amo Eu te amo, eu te amo, e eu te amo, meu Senhor Cante comigo, eu te amo E eu te amo, eu te amo, e eu te amo, meu Senhor Pela última vez eu te amo E eu te amo, eu te amo, meu Senhor E eu te amo, eu te amo, e eu te amo, meu Senhor E eu te amo, 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 eu te amo,